Canto número 12 Do pão e vinho Como ofertas deste altar Bendito sejais Por todos os vós Bendito sejais Pelo vinho e pelo pão Bendito, bendito Bendito seja Deus para sempre Bendito, bendito Bendito seja Deus para sempre Grande bênção Ser vida esta missão Missão de Cristo Leva a proteção Tornar-se em queixar Formar comunidade Ser solidário Tu nasce o povo irmão Bendito sejais Bendito sejais Por todos os vós Bendito sejais Bendito sejais Pelo vinho e pelo pão Bendito, bendito Bendito seja Deus para sempre Bendito, bendito Bendito seja Deus para sempre Que graça e sensação a viver a mesma fé, ter esperança de um mundo bem melhor, da caridade, sentidos e familiares, lutando juntos em nome do Senhor. Bendito sejais por todos os dons, bendito sejais pelo vindo e pelo pão, bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre, bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre.